Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, termina o jogo da Jogadeiro Band News FM, um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo na noite desse domingo, um empate sem gols entre Fortaleza e Grêmio em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Queria antes de qualquer coisa agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, a gente já somos mais de 160 mil inscritos aqui no Futebolês, o que é motivo de muita alegria a todos nós aqui do Sistema Jogadeiro. Vamos falar do jogo, né? Porque falar do placar seria injusto. É daquele 0x0 que você fica, cara, termina o 0x0 porque o futebol é dessas coisas. Tem dias que a bola simplesmente não entra, acontece em indivariáveis, mas era um jogo que poderia até terminar empatado, mas 1x1, 2x2, 3x3, chances de gol não faltaram nesse Fortaleza e Grêmio. O time gaúcho pressionado por uma sequência de 100 vitórias no Campeonato Brasileiro, completou 5 rodadas, só 2 pontos com o de hoje, tentava ser um time mais agressivo, o Matheusinho jogando mais próximo dos atacantes, o Ferreirinho aberto do lado esquerdo, o Diego Souza fazendo a meia, fazendo a função de centroavante como ele se firmou nos últimos anos, enquanto o Fortaleza até fazendo uma variação na defesa, montando muitas vezes uma linha de 4 que não é habitual, com o Crispim mesmo de lateral e o Tinga voltando à sua posição. Houve até momentos já no segundo tempo que fazia mesmo a linha de 5, com o Pikachu vinha por dentro e com o Crispim fechando do outro lado e os 3 zagueiros para tentar atrapalhar muito, porque os dois pontos do Grêmio, Ferreirinha do lado, Diego Costa do outro, jogadores muito agudos, jogadores de muito talento que abram espaço. Mas aí o primeiro tempo era até morno, até que aos 35, 34, o Ronald, que foi uma opção do Voivoda, até mudando um pouquinho o estilo do Fortaleza, talvez a lição do jogo com o Flamengo de alguns momentos, ter apostado muito no Toc Toc e ter errado, botou um volante mais brigador, mais corredor do que é o Felipe, o Ronald dá um bolão para o Ederson, o Ederson quase faz 1x0 para o Fortaleza ali. E aí o Grêmio reage já em seguida, o jogo fica uma corrida, tem uma bola na trave do Ferreirinha, já termina o primeiro tempo dando sinais do que aconteceria na segunda etapa. Vem para o segundo tempo, Fortaleza é quem passa a marcar mais a saída de bola do Grêmio e nessas cria duas chances fantásticas. Uma, aquela do Robson, aquela que o Gabriel Chapecó tenta chutar, chuta errado, vai brigar em cima com o David, perde, e aí o Robson faltou um cacuete mais de centroavante e chuta em cima do Rafinha. Mas logo depois desse mesmo, o Robson, mostrando por que é tão voluntarioso e por que é tão usado pelos treinadores que passam no Fortaleza, porque o Ederson Moreira já utilizava bastante, toma a bola, sofre o pênalti do Kahneman, o Kahneman é expulso e o Fortaleza tem a grande chance de abrir o placar. Mas o Diago Pikachu, que raramente perde o pênalti, perdeu e ainda perdeu no rebote também. Só que ali ficou um jogador a mais. E aí o jogo fica um pouquinho diferente. O Thiago Nunes abre mão do Mateuzinho, coloca o Paulo Miranda para marcar, mas dava a entender que o Grêmio ia ficar só esperando, e o Grêmio resolve sair. E o Fortaleza faz suas trocas também, coloca o Oswaldo, coloca o Ronaldinho, o Romarinho, que não fez um bom jogo, embora tenha um lance no primeiro tempo de muito reclamar de pênalti em cima dele, que teria sido feito pelo Rafinha, mas não conseguia dar as jogadas. Às vezes a aceleração do jogo, o Romarinho às vezes prende mais a bola, não permitia o passe mais longo, uma jogada mais rápida, entrou o Oswaldo por dentro. Só que o futebol é um negócio tão louco com o Oswaldo, um lance quase que fortuito, faz um pênalti em favor do Grêmio. Um lance que até a bandeira erra, marca impedimento do Diego Costa, que não estava, e aí por aí vai. Só que aí brilha a estrela do Felipe Alves, que é talvez um dos maiores pecadores de pênalti em atividade no futebol brasileiro hoje. E é daquelas cobranças que você não pode falar muito do Diego Souza, não. É mérito do goleiro do Fortaleza, que faz uma defesaça e ainda manda para escanteiro, não dá nem chance para rebote. E aí o jogo ficou muito picotado. E toda a vida que o Fortaleza tomava a bola, ia para a pressão, tomava, criava situações de gol, numa delas o Oswaldo serve o Pikachu, que perde de novo uma grande chance. E é por isso que talvez fique um pouquinho de sensação amarga do torcedor do Fortaleza. O empate em Porto Alegre nunca é ruim, mesmo que o Grêmio não esteja bem na competição. Mas as chances mais claras de gol foram no Fortaleza, ambas do Pikachu praticamente. Então pode ficar um pouquinho de frustração. Mas assim, pelo andamento do jogo, jogo que poderia até mesmo terminar empatado. Mas 0x0 é meio cruel, era um jogo para gol dos dois lados, para falar a verdade. Mas o Fortaleza tem as melhores chances. Agora, calma, junta os pontos fora de casa. Foi feito um de seis em disputa, mas todo mundo sabia que era uma excursão para a lá de complicada do Fortaleza. Analisar o que foi feito de errado, talvez esse excesso de erros nas finalizações. E de novo, só uma notinha no final, menção honrosa. Mais um partidaço de Ederson, talvez o jogador mais eficiente do Fortaleza nesse campeonato. E completando a sétima partida, que era um grande temor da torcida do Fortaleza. Queria que ele marcasse logo o sétimo jogo, para não ter chance de, sei lá, o Corinthians buscar ele de volta. Agora, mandar um abraço a todo mundo que ficou assistindo o vídeo até o final. O Fortaleza é feito para vocês aqui na web também, tem material exclusivo na web o tempo todo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, faça parte do Fortaleza junto com a gente.